O país está à beira da destruição, é um facto, mas abutres continuam a debicar o meu cadáver putrefacto. Durante o eclipse do meu exorcismo fiz o pacto que quando o meu sopro abandonasse o seu carcer carnal, reerguer-me-a novamente para punir este desdobramento civilizacional. E eis que o peso da matéria deixou de limitar a minha dimensão espiritual, apercebi-me que a política transforma o coração humano em ferro, porque abaço o porto de todas as políticas, eu erro as portas dos limites terrenos, contra o orativo agora encerro. Para aqueles a quem o dinheiro hoje seja sentido, a vossa existência deixará de fazer qualquer tipo de sentido. Vocês que não houveram opção, mas pelo errado tomaram partido. Fui senhor da minha vida e sou senhor da minha morte, apenas eu dito qual será o final da minha sorte. Numa terra em que o amor ao próximo só existe na guerra contra o próximo, a carne e o sangue levantam cadáveres que preenchem o meu mundo ilusório sob a forma de vício da vida como o repertório. Vejo com visão humana que o humanismo é uma teoria mundana criada para mergulhar na escuridão os cegos e manter para a mentira das religiões políticas prendendo manos a crenças ideológicas cataclísticas. Eis que me materializam sob a inquietação total, de uma vez lutam por um futuro, mas eu sou o vosso destino final. Não fui e não sou o anjo vingador de qualquer dividade prometeu, mas o reflexo do espelho da vossa consciência serei eu quando o frio da vossa espinha se apoderar. Adrenalina recóndita se exalta, apresenta uma voz com imagens idênticas detrás dos quadros da cidade alta. O nascer do dia será o clímax da vossa alegria, o cair da noite o clímax da tristeza. Durante a vida fui caçado, mas na morte vocês serão a minha presa. Sou as raízes da discórdia que emergem rompendo o solo da terra santa. Nada mais no mundo físico me retrai ou espanta, apenas o mundo espiritual. Agora me encanta, alimenta-me de espírito e se mantenha em ignorância em segredo, para se agargar humanos reales e abominar o medo. A morte que não nos destrói torna-nos mais fortes. A minha para se reconstituir alimenta-se várias mortes. Encontro-me imaculada com qualquer tipo de corrupção, aparência, vendência-se à alma e inocência. A desvendar o martírio da decadência nesta sociedade saturada dentre tapos. Por estupro, retenho oxigênio e vocês imploram pelo meu sopro. Estão em alta, mas com os maus da terra ainda sofro. O martiriza a vida, incapacitada pela morte de quem me apetecer. Consumam doses maciças de cafeína para não adormecer. Mas não esqueçam só uma aparição, não uma alucinação. Impossível sou de prever o que os seres humanos não sabem que o poder é alcançado pela violência e mantido pela força. Se o sabem, então porque não o querem reconhecer. Inobrecer os fracos é abraçar a extinção da maldade, reviver o passado e extinguir o espectro da verdade. Quem não quer acreditar, dá créditos à incandidade. Afirmo que salvará paz quando se erradicar a raiz das guerras. Ou seja, o homem confirmo. Samurai, o meu médio, fornecerá o etoplasma com o qual me materializa e dessa forma o meu ex-primo. Meus olhos ganseados, vigiam-vos com o olhar glacial brilhante que ofusca a luminosidade dos vossos castelos efetuados de diamante, ornamentados com sangue e carne e os que fizeram jazer para que pudessem usufruir a bel prazer do sabor do fruto do poder. Cria então em vossos refugios levitação de pratos em simultâneo com violentos rapes e aparições de peste e pragas trazidas por ratos, metafusiados pela fome enloucacedora, o seu desejo de carne viva, que os leva a dilacerar a vossa massa adiposa sustentada pela camada psico-depressiva, a qual retirar a balança sociopolítica ou sustentativa a paz só existirá quando a população beber o sangue dos santos padres e dos prefeitos políticos abundantemente, de forma que alimenta os passos mutilados pela impossibilidade de caminhar firmemente para a frente. A liberdade só reinará quando a sociedade civil enfrentar os que comem os seus direitos e as suas crianças alimentar as madres grávidas com o sabor de sua juventude, carregada toneladas de ignorância sob a forma de crenças que em terra tentam antecipadamente pagar pelas suas imateriais sentenças. Só de acordo que os líderes do sistema não devem ser mortos, mas expostos à dor interna, interna, recordo, é tempo de filhos violarem as mães e de pais desvirginarem filhas. Esta frase está errada, é tempo sim dos angulares deixarem de pensar com as vilhas jovens lideram destes grilhões que os prendem na vossa mesquinha vida, façam com que os vossos caminhos não acabem por dar numa estrada perdida não duvidem de minhas palavras, ou terão um encontro com o meu espírito, eu sou um dos senhores do infinito, o meu mundo é o meu mundo, apenas eu decido quando regresso do outro mundo isto é o poltergeist que surge brutalmente onde quer que seja e bruscaramente cessa vindo para tratar de assuntos inacabados, assim o fenómeno se processa, surge para punir em Elite Diabutsch que agora no leito da sua morte se confessa Raf Tag, aka Raskned, aka Morf Craven, Mines, aka Doutor da Morte, os nossos espíritos se contemplam espero pelo teu regresso materializado até os nossos refúgios imaginários estaremos juntos no meu próximo julgamento E aí Próximo julgamento.